Voltei, pessoal, para mais um vídeo no canal, gente, hoje um vídeo muito bacana, estamos indo na IKEA, escolher a cômoda do quartinho da Valentina, escolher a poltrona, escolher alguns itens que a gente quer colocar no quarto da Valentina, então a gente resolveu ir na IKEA, a gente tá indo lá porque tá com saldos, né, pra quem me acompanha aqui no canal, chegou agora, não sabe, eu moro em Portugal, e Portugal sempre tem essas rebaixas, tem esses saldos, então tá com descontos de até 70%, então tem muitas coisas baratas, muitas coisas que tá valendo a pena demais, deixa eu arrumar esse tripé aqui, porque tá ruim pra mim falar com vocês, deixa eu mexer aqui, calma aí, vídeo real, né, gente, vamos virar um pouco assim pra ficar melhor, então o que a gente vai fazer? A gente vai lá na Primark, a gente vai escolher a cômoda, a poltrona e alguns itens, vou levar vocês comigo, tem muito preço bacana, a IKEA tem um preço muito bom, pra quem nunca viu, mas pra quem já sabe, já acompanha aí, já sabe, eu já fiz vários vídeos pra vocês mostrando as coisas da IKEA, porque realmente os preços, gente, valem super a pena, e é isso, gente, vou levar vocês comigo, vou mostrar o preço de coisas lá na IKEA e tudo mais, então bora, se inscreva no canal, pra você que chegou aqui no canal agora, é novo no canal, já se inscreve aqui, já deixa seu like aí, gente, agora no começo do vídeo, que são depois, vocês esquecem, eu sei, isso ajuda muito na divulgação do canal, é isso, meu povo, me acompanha no Instagram também, tô sempre coladinho com vocês do lado de lá, vem comigo. O pai já tá testando aqui a poltrona que eu quero, e aí, amor? O estofado muda, mas essa tá 35 euros, olha, depois essa daqui do lado, 40 euros a poltrona e mais 25 do estofado, mas depois só mudar esse estofado aqui, ó, porque a base em si delas não é a mesma, então é isso. Olha, gente, o rack lá de casa é feito com essas mesinhas, comprei duas dessas, ó, 12 euros, 24 euros, juntei uma na outra e fiz um rack. Você acha que a gente é bobo? Não é nada, mas olha esses aqui, ó, 49 euros, que bonito. Grandão, espaçoso, é igual da sua casa, né? Olha, mas aquele ali, 69 no saldo, tá valendo a pena. Olha que roupeirinho mais fofo, 119 euros, rosinha. Esse aqui até vem repartição, olha esse outro, 79. Muito fixe. Tem muitas coisas, olha, essas cômodas altas, assim, olha, pra beber, 109 euros, mas eu quero uma cômoda que faça de trocador, então não posso pegar uma coisa muito alta. Tem que ir pra mais baixinha. Olha, gente, banheiras aqui, ó, 6 euros a banheira. Vou levar essa mesmo, porque o Marcelinho Malemar tomou banho na banheira, tomava mais banho no banheiro junto com o Marcelo do que na banheira. Ali tem aquele trocador, olha, 18 euros. Ainda vou ver com o Marcelo, mas tô pensando em levar um trocadorzinho assim. Gente, peguei uma sainha do berço, assim, ó, essa partezinha de baixo, tá vendo? Aqui vem a sainha. Tá 8 euros, eu acho. Se eu não me engano, o preço tava ali. Olha eu jogando os cabelos. Olha essas cortinas aqui na promoção, gente, de 25 euros por 6 euros, uns tecidos muito grosso, muito grosso mesmo. Tem umas que é mais fininha, tá vendo que é transparente? Essa daqui, por exemplo, não é transparente, olha. Aí depois você escolhe aqui, ó. É duas, tá, gente? É 6 euros cada, mas pra você montar cortinas tem que comprar duas, então que vai dar 12 euros. Mas é, tipo, muito caro, de 25 euros e tudo mais, tudo por 6 euros. Ali tem vários também. Olha, tem uns tapetes nos saldos aqui, olha, 18 euros. Gente, mas é gigante o tapete, é muito grande, muito grande mesmo. Eu penso que tem outros aqui, esses aqui, ó, tipo, de 179 por 100, tem um ali de 39 por 25, a luz tá refletindo. Mas assim, olha, de 159 por 129, olha esse, de 299 por 130. Tem uns negócios que tá valendo a pena. Vamos ver se tem mais algum aqui? Não, não tem mais nada. Olha esse, 25 euros. Mas é pequeno, é pequeno. Gente, chegamos aqui na parte das cômodas. Olha, tem essa daqui que é 69 euros, que tem uma altura ideal. Não vem o vidro, tá? 69 sem esse vidro aqui. Mas ela tem quatro gavetas. Já tá até aqui simulando pra bebê. A minha intenção não era isso, confesso pra vocês. Isso aqui não vem também, tá, gente? É tudo a parte. Mas arrumação... Depois tem vários modelinhos. Tem essa daqui também que eu gostei. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa daqui eu tinha gostado. Era a que eu queria levar. 69. Ela tá até na promoção, porque ela não era 69. Ela era um pouquinho mais cara. Só que é muito baixa, gente. Se vocês verem eu perto da cômoda, eu tô até agachando pra abrir aqui, ó. Vai ficar muito ruim depois pra trocar. Porque eu sou alta, eu tenho uma altura muito grande e não dá. E eu acho que eu vou acabar levando aquela lá, porque depois as outras aqui é muito mais cara. Essa daqui é linda, olha. Mais linda, né? Toda moderna, madeira linda, mas olha o preço. 259. E aqui ficaria legal, porque eu tinha gostado dessa também, mas é muito baixa. Mas eu queria algo desse tamanho. A minha intenção, quando eu vim pra cá, era fazer o quê? Levar duas dessa. Que eu não achei que era desse tamanho, achei que era um pouco maior. E eu marcelia colocar um pé e ia dar 80 euros. E eu ia levar duas, mas é minúscula, gente. Minúscula real, então não rolou, não rolou mesmo. Aí depois tem assim, ó, 119. Só que eu também acho muito alta. Depois pra fazer de trocador, eu acho que já não vale a pena. Só que o problema... Quero ver a roupa da Valentina, acabei naquela cômoda, né, gente? Tanto de roupa que a Valentina tem, olha, essa 79 é igual, a que eu quero. A que eu quero, a que eu vou levar no caso. Só que é branca. Mas, gente, não sei que milagre que a gente vai fazer pra roupa da Valentina cabe dentro. Olha, gente, cadeirinha pra criança comer. Essa daqui tá na promoção, não vem esse apoio, tá? O apoio é a parte, 10 euros. É sem o apoio. Mas olha, 16 euros. Essa daqui, ó, é 12 euros. Mas aí ela também não vem no negócio. Só pra sentar e comer na mesa. Essa criança de mim é maior. Come na mesa. Mas muito fixe. E depois tem aqui também essa daqui, ó, que eu acho super caro. Mas é 57 que encaixa, sabe? E é isso. Pronto, gente, já estamos aqui embaixo. Agora que a gente tem que descer aqui nessa seção. Você tira a foto, tudo certinho lá em cima de cada produto. A gente precisa ir pro corredor 15, seção 5. Ou seja, bem lá pra frente. Olha o tamanho. O Marcelo já pegou aqui a cômoda. O Marcelinho já tá ali, ó, levando outro carrinho. Deixa que a mãe leva esse carrinho, filha. Porque ele vai deitando. E agora estamos indo lá, procura. Gente, olha esse guarda-roupa aqui, grande. Três portas pra quarto de criança. 129 euros. Achei um preço muito bom. Pronto, gente. Já pegamos as coisas aqui, ó. Já estamos indo agora. Você olha o codiguinho, tudo bonitinho. Depois vocês esperam que a hora que chegar em casa, a gente vai abrir e vai mostrar tudo pra vocês. Não pode vir com uns doidos desse no shopping. Porque olha o que esses doidos estão fazendo. Não, se fosse duas crianças, tudo bem, mas é dois adultos. Já cheguei em casa, gente. Já escolhi os móveis, já escolhi a cômoda, já comprei a poltrona. Aqui tá cheio de caixa, olha, que a gente já abriu várias coisas. Então, a gente ficou muito contente com a nossa compra. A gente pagou um preço muito bacana. A IKEA realmente tava com vários saltos. Mas eu fiquei meio assim, sabe? Porque não era tanta coisa assim quanto eu esperava. Lógico que tava com bastante coisas em promoção. Mas sabe quando você vai numa expectativa e aí não tem, na verdade, tudo o que você tava esperando? Pronto, foi isso que aconteceu. Mas, enfim, o que eu queria mesmo, realmente, não paguei o mesmo preço, não tinha nada de saldos nos produtos que eu já tava meio na mente em comprar. Tinha alguma outra coisa em saldos, mas não era nada de exuberto. A IKEA já tem um preço muito bom. Então, acaba que é meio difícil eles colocarem tantas coisas assim na promoção. Mas, a gente comprou. A gente vai montar tudo aqui certinho. Vou gravar pra vocês montando todos os móveis do quartinho da Valentina. Vou compartilhar com vocês tudo certinho. Então, fica ligadinho aí no canal que a gente tá compartilhando com vocês todos esses passo a passo, todos esses momentos. Eu acho que essa janela aqui tá dando um reflexo meio ruim no vídeo. Peço desculpa pra vocês. Mas, então, fique ligadinho aí que a gente vai tá sempre compartilhando. Tá sempre mostrando. Agora eu vou montar os móveis. Vou mostrar pra vocês. Eu tenho muitas coisinhas ainda que eu quero comprar. Cortina que eu queria comprar. Que eu fui na intenção de comprar lá na IKEA. Acabei que não achei a cortina. As que eu queria tava com o preço bem salgadinho. E na Deborla, que agora é Oma. Em outros lugares é de casa também. Tem várias promoções de cortina. Então, acabou que eu não comprei. E deixei pra ir nessas lojas dar uma olhada. Dar uma pesquisada. Porque eu sei que o preço é bacana. Então, ainda falta coisas pra comprar. Ainda faltam muitas coisinhas pra gente estar completando. Mas, fiquem ligados aí que eu vou gravar pra vocês. Tudo certinho pra vocês acompanhando. O quarto da Valentina tá ficando muito fofinho. Muito fofinho mesmo. Eu tô aqui no quartinho dela. Mas tá ficando uma gracinha. Tá tudo muito lindo. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido um pouquinho com a gente aí. Que a gente se divertiu o máximo com esse pessoal lá na IKEA. A gente foi com um casal de amigos nossos. Foi um dia muito gostoso. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Muito like no vídeo. Que isso ajuda imenso na divulgação do canal. Ajuda mesmo. Compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Pra que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. E assim a nossa família cada vez aumentar mais. Me segue no Instagram. Que lá eu também tô sempre coladinha. Sempre postando as coisas pra vocês. Em tempo real. Alguma coisinha ou outra. Recebidos que vai chegando aqui em casa. Então é legal que eu tô sempre com vocês também. Mostrando o dia a dia. Clima e tudo mais. Lá. Por lá. É isso, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E agora sim. Deixa eu ir que eu já falei demais, né? Fui! E agora sim.